Muito bem-vindos a todos vocês que me acompanham. O assunto de hoje é sobre o que é e qual a importância do sistema linfático. O sistema linfático consiste em uma via complementar do sistema circulatório, pelo qual o líquido pode fluir dos espaços intersticiais para o sangue. Um aspecto muito importante é que os vasos linfáticos podem transportar proteínas dos espaços intersticiais para o sangue. E esta função dos canais linfáticos que drenam o excesso de líquido diretamente dos espaços intersticiais é essencial para manter o corpo funcionando em perfeito equilíbrio. O líquido que circula dentro do sistema linfático é chamado de linfa. A linfa é formada através do líquido intersticial que flui para os vasos linfáticos. O sistema linfático é uma das principais vias onde ocorre a absorção de nutrientes provenientes do trato gastrointestinal, sendo uma via muito importante para a absorção de gorduras. Uma outra função muito importante do sistema linfático é que as grandes partículas, como exemplo as bactérias, podem atravessar os espaços entre as células dos capilares linfáticos e chegar até a linfa. Como a linfa passa através dos linfonodos, estas partículas são destruídas e removidas do nosso organismo. O sistema linfático apresenta um fluxo de linfa entre 2 a 3 litros por dia. Os principais fatores que determinam o fluxo da linfa pelo sistema linfático são a pressão do líquido intersticial e a atividade da bomba linfática. O sistema linfático é um mecanismo que faz retornar à circulação sanguínea o excesso de proteínas e o excesso de volume de líquido dos espaços intersticiais. Desta maneira, o sistema linfático desempenha uma importante função no controle da concentração de proteínas dos líquidos intersticiais, controle do volume do líquido intersticial e controle da pressão do líquido intersticial. Acompanhe a explicação destas importantes funções. Pequenas quantidades de proteínas atravessam continuamente dos capilares sanguíneos para o espaço intersticial. Estas proteínas apresentam uma dificuldade muito grande em retornar à circulação através dos pequenos capilares sanguíneos. Assim, estas proteínas tendem a se acumular no líquido intersticial, provocando um aumento na pressão coloidosmótica dos líquidos intersticiais. O aumento da pressão coloidosmótica no líquido intersticial provoca uma alteração nas membranas dos capilares sanguíneos, fazendo com que mais líquido flua para o espaço intersticial. O aumento do líquido intersticial aumenta em muito a intensidade do fluxo de linfa, transportando desta maneira o excesso de volume de líquido e o excesso de proteína que se acumulou nos espaços intersticiais. Este mecanismo de retorno de proteínas e de líquido por meio do sistema linfático é muito eficaz para balancear a intensidade de vazamento tanto das proteínas como dos líquidos a partir dos capilares sanguíneos. Se você ainda não está inscrito no canal, faça sua inscrição e venha acompanhar outros vídeos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até breve!